Olá! Você está no canal Desenhos Crocantes e eu sou a Nina. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim trazer mais uma dica Acrylex. Essa aqui é a tinta Acrypuff. Ela é uma tinta especial porque você aplica no seu trabalho, que pode ser também aplicada, além do tecido, pode ser aplicada em papel, papelão, madeira, cerâmica ou gesso, tá bom? Aí é uma tinta que quando você aplica, espera o tempo de secagem e depois você ativa ela, porque ela é uma tinta que tem expansão com o calor, ou seja, ela vai ficar em relevo quando você aquece ela com o secador ou pode ser também com o secador de cabelo, né, que eu falo, e também com o soprador térmico, né? Mas como é em tecido que eu vou aplicar, eu vou usar o ferro de passar mesmo, tá bom? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês que também ela tem disponível, eu vou usar a cor branca, né, como vocês estão vendo aqui. E essa tinta da Acrylex, né, que é a Acrypuff, tem disponível em 30 cores, tá bom? E ela só vende nessa embalagem mesmo, de 35ml, mas rende muito, vale muito a pena. Você pode soltar a sua criatividade porque tem 30 tonalidades, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu utilizo e vou dar também algumas ideias que vocês podem também utilizar, tá bom? Como eu já disse, vou usar a cor branca. Aí eu pintei esse paninho aqui de copa, pra quem perdeu a aula, vou deixar aí o link, né, do vídeo na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Pra vocês assistirem a aula e fazerem caso queiram. A tampinha dela é assim, já tem uma tampinha aplicador, não precisa fazer nada, apenas aplicar. Eu vou fazer os floquinhos de neve. Você bota, ela é bem molinha, onde você quer que fique os floquinhos de neve, você vai só deixar ela um pouco de lado, né, não deixa ela em pé não, você deixa um pouquinho ela de lado, deixa assim um pouquinho de lado, deixa eu mostrar aqui, e aperta, tá bom? Não deixa ela em pézinho assim não, deixa ela de ladinho. E assim você vai fazer os floquinhos de neve aonde você desejar aqui no seu trabalho. Como aqui, já coloquei, tá vendo? Nos pontos que eu quero, como aqui, é, como, né, como caiu a neve, aí aqui ficou um excesso de neve, você vai aplicando normalmente, ela tá nova, ela tá bem molinha, boa demais pra trabalhar. Você bota, deixa o biquinho aplicador na lateral e você vai colocando a quantidade que você desejar. Ah, eu quero que fique neve aqui também, né? Aí você vai colocando nos pontinhos que você quer que fique a neve. Quem gosta, quem gosta, pode aplicar também nessa parte aqui do gorrinho do Papai Noel. Você pode aplicar aqui a Crepuff também. E no... Aqui na luvinha dele, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui na luva, os detalhes da luva. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu não ia aplicar não, mas eu vou aplicar aqui na luvinha dele. Pronto. O detalhe da Crepuff é que você tem que alertar o cliente, né, que tem a Crepuff que não... O ferro pode ser passado? Pode, mas na peça, ao contrário, né? O lado avesso do tecido. Aí tem gente que acha assim, ah, mas não precisa avisar. Precisa sim, viu? Precisa sim. Porque nem todo mundo sabe, né, do... A qualidade do material que você tá usando. É interessante você usar. Ou você usar, não. Você avisar, né? Que usou a Crepuff. Eu vou usar só nas pantufinhas. Vou botar aqui também. É só você ir aplicando. Eu vou dar... Enquanto eu tô aplicando, eu vou dar sugestões pra vocês. Não tem uns desenhos que tem vela, né? Natal. Que fazem umas velas muito bonitas. Naquela parte que tem a vela derretendo, a cera, é interessante você usar a Crepuff também. Se você quiser e você gostar também, aplicar nas toalhas fraldas. Onde tem os desenhos, né, com espuminha que tá tomando banho. Aí tem a espuma. Você pode colocar. Se tem algum desenho também, em pano de prato, que tem cupcakes, bolos, né? Ou milkshake, você também pode aplicar. Dá pra fazer coisas bem legais. Naqueles desenhos também de biscoitinho de gengibre, não tem? Do Natal. Que tem aquela parte... Que tem o glacê. Você pode fazer também com a Crepuff. Dá pra fazer muita coisa legal com a Crepuff, tá bom? E lembrando que tem as 30 cores, né? Cores. Vocês podem fazer florzinha. Várias coisas com a Crepuff. Depois que você aplicou, tem que botar uma camada bem generosa, viu? Depois que você aplicou, limpa o biquinho aqui. Você limpa o biquinho aplicador. Vou limpar com paninho mesmo. Paninho que eu limpo. Pincel. Você limpa, deixa bem limpinho. E tampa a embalagem. E essa peça aqui, agora ela tem que esperar o tempo de secagem. Tá bom? Ela secando, você já vai poder passar o ferro. Mas aí, quando eu vou esperar secar e depois vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Certo? Bota o tecido ao avesso. E vem com o ferro de passar no meu aqui é a vapor e você vai passando onde foi aplicado a tinta Acre Puff, né? Se você for, por exemplo, numa caixinha de MDF, né? Aplicar essa tinta. Aí você vai ter que usar o secador. Uma temperatura quente bem alta. Aí você levanta aqui e vai vendo se já... Ó, já... Aqui, ó. Já estourou, tá vendo? Tá super em alto relevo. Ficou todo emborrachado, ó. Dá pra ver direitinho. Tá vendo como ficou bonito? Aí é aquele detalhe, né? O negócio é avisar o cliente que tem a Acre Puff e que o ferro tem que ser, né? A peça tem que ser passada do lado avesso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? De mais uma dica Acrelex. E até a próxima dica. Beijão, turma!